Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica e hoje venho compartilhar com vocês uma dica muito simples para você tratar os dentes, você que quer aí deixar os seus dentes sempre branquinho, você que quer eliminar as bactérias que vai se acumulando na sua gengiva, você que sofre gente de ferimento, às vezes fica todo ferido, você escova o dente com uma escova que acaba machucando, atingindo essa parte da gengiva e deixando assim com ferida, às vezes dá mau hálito, enfim gente, e essa dica também ela é excelente para clareamento dos seus dentes natural, então você não precisa comprar uma dica natural, simples e você pode estar mantendo a cor do seu dente original, uma cor saudável sem você agredir, sabe quando você tem o uso de muito corante como coca-cola, os temperos, os temperos também que você utiliza, acaba manchando os seus dentes, deixando os seus dentes mais amarelos? Com essa dica, utilizando gente o soro fisiológico, você vai conseguir deixar os seus dentes bonito, vai prevenir os tártaros, vai prevenir cárie nos seus dentes utilizando essa dica. Bom, a dica é muito simples, você vai precisar de um soro fisiológico, tá? E você pode fazer tanto com soro e juntamente com uma essência de cravo, você já ouviu falar do cravo? Então, a essência do cravo tem que ser aquela que ela tanto para você passar na pele, como você pode digerir também. Então, você vai pegar, gente, todos os dias você vai pegar, vai colocar mais ou menos uns 10 ml do soro fisiológico e uma gotinha do cravo, da essência de cravo e vai fazer um gargarejo e fazer assim, ó, mais ou menos uns 3 minutos. Você fazendo isso, todos os dias você vai prevenir cárie, você vai prevenir que dê bactéria ou infecções na sua boca, você cicatriza mais rápido ferimento, afta, né, tira o mau hálito e além de tudo isso, deixa os seus dentes branquinhos porque ele vai eliminar os clorantes e é um ótimo, e também, gente, essa dica é um ótimo clareador natural, não tem segredo, é só você fazer isso e você precisa fazer todos os dias. Então, você pode já deixar o seu soro e junto com o seu, a sua essência de cravo, que você vai encontrar em lojas de produtos naturais, tem que ser uma essência de cravo, tá vendo aqui, ó, o cravozinho aqui, ó, é uma essência pura, aí todos os dias você vai colocar num potinho 10 ml, vai fazer um gargarejo e aí pronto, pode ser depois que você escovar o dente, por último, primeiro você escova os dentes, né, e depois para finalizar você pode fazer isso. Se você quiser fazer o gargarejo também para limpar sua garganta, aí você coloca uma quantidade maior e faz, que aí você vai estar prevenindo também dores de garganta, infecção na garganta, mau hálito e você vai limpar toda essa região também e previne aí, gente, até de infecções na garganta, né, dor de garganta, limpa a garganta, enfim, gente, é uma ótima dica, tá bom? Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado, então, se vocês gostaram dessa dica, não esquece do gostei, compartilhe muito esse vídeo nas suas redes sociais, faça, e se caso vocês tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários, se vocês tiverem algum tipo de dica que vocês estão precisando, também deixe aqui nos comentários e muito obrigada pela sua presença, fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até a próxima dica, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho